Está circulando um áudio como se eu estivesse falando, alguém tentando mitar minha voz, dizendo que estou incentivando pessoas a comparecerem no dia 7 de setembro para derrubar os ministros do Supremo. Em primeiro lugar, eu quero reiterar o que eu já disse, está no meu Instagram, em nenhum momento eu lidero qualquer movimento, em nenhum momento estou vinculado a qualquer movimento e todas as minhas manifestações de interpretação da atitude deste ou daquele ministro do Supremo, senador, deputado, presidente da República, é absolutamente individual, é de um velho professor, de um velho advogado. Mais do que isso, eu tenho pessoalmente um profundo respeito por todos os ministros do Supremo. Tenho livros escritos com eles, já participei de bancas de doutoramento com eles, sei da competência e do conhecimento jurídico deles. O fato de ter sobre este ou aquele ponto divergência de interpretação da forma como eles estão agindo, que é uma interpretação pessoal minha e que, evidentemente, no campo de direito acontece. Os próprios colegiados, quando alguém ganha, que não seja por unanimidade, houve magistrados que votaram de forma diferente. Então, eu tenho um profundo respeito pelos ministros do Supremo, embora de virja, como um velho professor de posições, algumas das posições que têm tomado. Agora, dizer que estou liderando, imitarem a minha voz, procurarem por o meu nome, isso realmente representa algo absolutamente inaceitável. E é isso que eu gostaria de colocar nesse momento, no meu Instagram, e ao mesmo tempo pedir àqueles que estão me mandando esse áudio que procurem difundir também, porque não é assim que se faz a democracia. A democracia se faz apresentando ideias, debatendo, tendo diálogo, mesmo que haja divergência. Da mesma forma que eu tenho minhas opiniões, eu respeito as opiniões alheias. E acho que todos nós devemos agir assim. Não é bom, não é útil na democracia que se pretende, ao contestar esta ou aquela posição, pretender derrubar ministros, senadores, deputados ou presidente da República. Nós temos que fazer com que as tensões diminuam e que eles voltem a dialogar. Então eu queria rejeitar. Não sei quem está fazendo isso, mas quem estiver, efetivamente, está fazendo um crime contra a democracia. Porque está utilizando, indevidamente, criminosamente o meu nome, para fazer algo que eu nunca faria. Porque aos 86 anos, não lideram movimentos. apresenta as minhas reflexões, o que sempre fiz sobre conjuntura política, sobre direito, filosofia, economia, literatura, que são os campos em que, na velhice, eu continuo tendo o prazer de refletir.